Música Agora nem tem nada no meu quarto, covid fodeu minha vida tava down bad, down bad Mas eu ia voltar pra cima, agora eu tenho 21 anos, ninguém me parou Fiquei pra essa mina, só que eu sou ele foi morrer Nem tem nada no meu quarto, covid fodeu minha vida tava down bad, down bad Agora eu tenho 21 anos, ninguém me parou Fiquei pra essa mina, só que eu sou ele foi morrer Eu boto a mask, eu não me sinto mal, mas É mal de estima lá em cima e você fala demais Aquela cidade tá comigo, sabe que eu eixo minha vibe Sentimento nas truques, eu me inspiro demais Isso me inspira demais, fumo green to high Quando quer vir pra minha casa, lá dá fogo e nas paz Ela é gata demais, tipo o boda só paz Eu sigo dando o meu melhor, mas eu sempre quero mais Pariquinado, yeah, ainda trancado, yeah Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro, yeah Tá tudo caro, yeah, tão ensacado, yeah